Olá, estamos ao vivo aqui. Calma, 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 não, não, não. Calma, eu começo, eu começo. Tá. Vamos começar aqui, estamos começando mais uma transmissão ao vivo aqui pelo canal Vozes Latinas e dessa vez para falar sobre o Uruguai e aí a gente tem como convidados o André Burgos, que é, trabalha, é responsável pelas relações intersindicais dos sindicatos dos metalúrgicos do Uruguai e também a Valentina Milã, que é moradora da cidade de Montevidéu. Igor, começa aí. Olá, Valentina, muitas graças por falar com nós, Valentina e Eduardo. Valentina, eu queria começar perguntando para você, como foi esta campanha de la tentativa de la quarta vitória de Frente Amplio, como foi? E também vocês estavam começando, na verdade, a fazer também uma encosta por uma reforma. Você poderia falar um pouquinho para nós? Sim, como não, boa noite. Bom, aqui no domingo passado se viviam as eleições, estávamos militando por o quarto governo do Frente Amplio, já levamos 15 anos no governo e a ideia era ver se se podia ganhar em primeira volta, se fiz uma campanha, mais que nada, proponendo o no retrocesso, o avançar na agenda de direitos, que é o que sempre caracterizado o Frente Amplio, o que é a esquerda cá em Uruguai, sempre foi muito mais para o socialismo, e foi uma campanha, mais que nada, aludindo a isso, esta campanha particularmente foi muito mediática, se usaram muito nas redes sociais, os candidatos da oposição, usaram muito o que são as notícias e a imagem, e, bom, e um pouco o que foi a campanha de estar em contra, não? as propostas quedaram como um pouco relegadas, e foi mais como um pouco a o que não fez o governo no tempo que aconteceu. também se estuvo fazendo um referendo para consultar a população por uma reforma a a Constituição, onde se proponía, além de modificar o tema das penas e das saídas da gente, dos convictos, se proponía sacar a os militares a la calle a fazer labor policial, e, bom, um pouco por esse lado, o que é a esquerda, fez campanha para que isso não saísse, nós temos uma história de dictadura muito arraigada, ainda há gente viva que a viviu, então era como uma coisa muito dolorosa a nível do povo, e, bom, finalmente não chegou aos porcentais, mas, bom, dividiu bastante a população. Obrigada, Valentina, perdão, é porque a outra transmissão da Argentina fizemos com Martina. Só estamos aqui falando sobre o Uruguai, o Uruguai vai ter o segundo turno no dia 24 desse mês, a disputa entre o Daniel Martínez da Frente Ampla, de esquerda, contra o Luiz Lacaz de Pol, que representa o campo conservador do Uruguai, e a gente está tentando entender um pouquinho esse processo. Vou fazer uma pergunta agora para o Eduardo Burgos, que é representante sindical. Eduardo, graças por falar com nós, e gostaria de começar te perguntando sobre o que se concentra a campanha de Frente Ampla nesta segunda volta para conseguir uma possível quarta vitória eleitoral. Obrigada. Bom, primeiro que nada, graças por a invitação e por poder ocupar esse espaço. Para nós, a campanha, se bem somos militantes sindicales, mas nem que falar que Uruguai tem uma larga trayectoria desde um movimento sindical independente, mas não indiferente aos mudanços, e isso foi o que se mostrou nos últimos 15 anos do governo de esquerda. Hemos sido uma central de trabalhadoras responsáveis, que nos hemos movilizado cada vez que o governo a tomar medidas antipopulares ou inacertadas, a nosso entender, mas também somos os principais defensores das conquistas que temos chegado a acordo com este governo. E, bom, nós estamos convencidos que para ganhar o quarto governo do Frente Amplio, o Frente Amplio tem que sair a defender o conquistado, e fazer entender a a população que o que está no jogo são todos os direitos que temos adquirido nesses 15 anos do governo da esquerda. Por um lado está a proposta dos partidos tradicionales conservadores de modificar os consejos de salário, que é o órgão tripartito onde os trabalhadores, empresários e governos acordamos e discutimos nosso salário. A proposta do candidato da direita é ter consejos de salário, mas com outras condições onde só se discuta os salários mínimos por categoria. Isso leva a que não haveria recuperação salarial, que não se discutiriam condições de trabalho, que não se discutiriam um sinfim de propostas que os trabalhadores que nós levamos cada vez que temos que negociar nos consejos de salário. A sua vez, as jubilações aqui no Uruguai, depois de um previsito, se ajustam em base ao índice de salário. As jubilações e as pensiones vão estar, em dúvida, vão estar em risco para os companheiros e as companheiras já jubiladas, porque se nosso salário não aumenta, as jubilações vão aumentar por debaixo da inflação, coisa que faz 15 anos que não passa. Outra das coisas que está em discussão é o acesso à universidade. Afortunadamente, há muitos estudantes hoje na universidade que são primeira geração, porque os governos do Frente Amplio permitem que os filhos dos trabalhadores accederam à universidade. E este candidato de direita, que vive em um barrio privado, que se graduou em uma universidade privada, que nunca, não tem nenhuma hora de aportes no Banco de Previsão Social, o que plantea é que para entrar na universidade haya que fazer exámenes de ingresso. Fíjate o difícil que vai ser para um jovem estudante que tenha que trabalhar porque sua família não o pode manter, acceder à universidade. E, por último, para não levarme todo o tempo, está em discussão duas coisas que são fundamentais, que é a Operação Milagro, que é um convenio que o Uruguai tem com Cuba, que permitiu que mais de 90 mil uruguaios recuperassem a vista. É um convenio que primeiro operavam os médicos cubanos, e hoje, afortunadamente, os médicos uruguaios han aprendido essa técnica e estão operando eles, e eles, por uma proposta ideológica da direita, querem romper esse convenio. E o outro que está no jogo são as prestações da segurança social para aquelas famílias que tenham filhos ou filhas ou filhos com discapacidade, que o Sistema Nacional de Cuidados abarca a miles de famílias. E, bom, estes senhores também colocam em discussão isso. Entre outras coisas mais que planteam, desde a reglamentação dos sindicatos, controlar a finança dos sindicatos, meio do que aconteceu no Brasil, que é asfixiar e movilizar a os sindicatos para, de essa maneira, ter pouca capacidade de resposta na hora de pelear. Por isso é que estão planteados dois modelos do país. Os trabalhadores, aqui estamos saindo da pelea para enfrentar a direita e dizer a nossos companheiros que o Frente Amplio cometido errores, que foi, em alguns casos, o errado, mas não há melhor governo para os trabalhadores e para a grande maioria que o Frente Amplio. Obrigado, Eduardo. Vou saudar aqui agora, que também está conosco, Aida Gonçalves, que é secretária de saúde do Departamento de Rivera. Aida, muito obrigado por falar conosco. E gostaria de começar perguntando exatamente acerca deste ponto de saúde. Quais são os grandes logros de Uruguai tendo o Governo de Frente Amplio no área da saúde? Bom, boas noites por a invitação. Tuvimos algumas dificuldades de conexão, mas sou de outra geração e me cuesta. Boas noites a todos. Boas noites. A saúde a sufrida uma reforma muito profunda em um país que tinha uma saúde pública pobre para os pobres e uma saúde privada para os ricos. Os trabalhadores tinham acesso e trabalhavam à saúde em uma privada, mas sua família tinha que ser atendida ao público porque não tinham acesso. Foi uma reforma muito elaborada. Eu participo, estou em este cargo de Diretora Departamental de Salão há 15 anos. Vivi todas as etapas da reforma, todas as leis que se tiveram que fazer para separar o Ministério de Salão da parte assistencial de ASE. Te diré que, neste momento, há mais de 2,5 milhões de pessoas em os 3,3 milhões que somos que estão com a cobertura do que nós chamamos o Fondo Nacional de Salão, o FONASA. Os trabalhadores têm direito a que sua família também seja atendida no prestador de saúde que elijam, pode ser público ou privado. se há gastado muito dinheiro, muito dinheiro em recuperar a infraestrutura destruída dos serviços de saúde. Nós faltamos, nós faltamos, colocamos muita tecnologia, tratamos de equilibrar o público com o privado, mas, claro, arrancando de muito abaixo em o público. nos faltam recursos humanos, temos investido muito em infraestrutura, mas recursos humanos sempre são escasos, por isso muitas vezes a demanda de especialistas, a demanda de cirurgias, depende do hospital, a vezes é dificultosa para os pacientes, não temos logrado a qualidade que hubiéramos querido e a accesibilidade que hubiéramos querido para toda essa população que está no Fondo Nacional de Saúde. Eu te queria dizer que, bueno, que o Uruguai viviu esta coalición que se armou en uma semana de blancos, blancos, os mais retrógrados dos blancos, os colorados que se dizem ballistas, mas que são pseudo-ballistas e toda uma história dos colorados mais conservadores, os riberistas, e surgiu um partido novo militar, que é um partido militar, que estão com os soldados, que se agrupou em torno a um comandante que o Frente Amplio lhe havia colocado como comandante em jefe, um pouco a história se repite como o caso de Pinochet, o Frente lhe havia colocado ao general Manini como comandante, usou toda a estrutura do ejército, usou a prensa para fazerse conhecer e depois quando cometiu alguns erros graves como ocultar informação de pessoas mortas, de presos políticos mortos, que o presidente Tabaré decidiu sacá-lo, já era tarde, já era tarde. Em pouco tempo armou um partido que tem 250 mil adherentes, o único bom de isto é que sabemos onde estão todos os ultraconservadores e a ultraderecha, pero ao frente lhe sacou, parece mentira, lhe sacou muitos votantes, lhe sacou muitos votantes ao Partido Colorado e ao Partido Nacional, usando o gran tema que é a inseguridade, a inseguridade que existe en todos os lados, é como se o ejército na calle, por isto querían fazer a reforma que dizia Valentina, se o ejército en a calle, fora só para combatir a os delincuentes. Vemos o que passa no Brasil de Bolsonaro, onde os delincuentes son abatidos, pero tamén no meio mueren niños si mueren gente inocentes. E é un ejército que vai estar preparado para combatir aqueles que salgan a la calle cando o ajuste empiece a aplicar. Estamos en una situación difícil, estamos todos convencidos que é o boca a boca, temos que convencer votantes colorados, sobre todo, que son vallistas, que son, ideas de principio de siglo muy renovadoras como las tuvo el Frente Después. O boca a boca é convencer a esta gente e non sei se nos va a alcanzar. Temos que estar preparados, como decía Eduardo, para outro tipo de lucha, que pensamos que já non a íbamos a tener, pero a vamos a tener se ganan ellos, é una coalición moi conservadora, e bueno, estamos en manos de los militantes que non pierden o ánimo, sobre todo na juventude que pensamos en un momento que os viejos do Frente, eu entrei a facultade en 68, así que te imaginas que fui presa política, hice toda a etapa e estamos os viejos estamos con la cabeza a millón, pero el físico no nos acompaña, pero estoy contenta porque hay un relevo importante de jóvenes, Valentina e Eduardo son un ejemplo. Solo situando aquí para quien está assistindo e quiser inclusive mandar perguntas, a gente pode tentar ler, e a eleição do Uruguai, o candidato Daniel Martínez teve quase 40% dos votos na primeira volta, o Luiz Lacajipou, que é o principal candidato conservador, ficou em segundo lugar em cerca de 28%, em terceiro, um pouco mais de 10%, em quarto, Mangini Rios, que é esse militar conservador mencionado pela Aida. Valentina, que é que quando saíram esses resultados da primeira volta, e aproveito e faço essa pergunta para os outros também, a esquerda quedou-se um pouco assustada com o resultado e creando ser difícil uma vitória na segunda volta, mesmo com o liderazgo de Martínez. Como está o ânimo e a expectativa faltando pouco mais de duas semanas para a decisão dos uruguaios? Bom, na realidade, ao princípio quando se conhecieron os resultados, já prevendo a coalição que era evidente, o único que se estava esperando era ver que ia proclamar o Partido Independiente, que na realidade nessas eleições não teve muito peso, mas o resto já se sabía que ia ir com a Calle Pou porque é com a coalição que tem mais alineado em sua ideia de pensamento. Nós esperávamos votar um pouco melhor, foi muito difícil o que nos falta por remontar falando da quantidade de porcentagem em porcentagem falando do que foi para o que é Manini Ríos, o Partido Cabildo Abierto, e o que é com o Partido Colorado fazer o que é não... com o que dicta esse partido. Então, uma grande conversão dos votantes que foi muito imprevista. Não esperávamos. E agora estamos com um pouco mais de esperança nesse sentido. Eduardo, o que você diria sobre esse panorama, esse cenário? A mim parece que que nós entramos em uma corrente que por momentos pensamos que ganhávamos na primeira volta. A última semana aqui no Uruguai foi uma semana de muita emoção, uma semana muito removidora. Se juntaram cientos de milha de pessoas na marcha contra a reforma proposta por um dos candidatos de direita. Uma caravana por todo Montevideo que demorou cinco horas por todo Montevideo, miles de autos, todo mundo festejando, gente que não conhecíamos nos atos, que isso não passava antes. Um ato final, que, bom, que habrão visto as imagens que colmovia, realmente, em uma zona muito emblemática, onde havia cientos de milha de pessoas, e, bom, isso nos fez crecer que estávamos a ponto de ganhar na primeira volta, quando, em realidade, não fomos capazes de analizar científicamente que do outro lado havia uma oposição muito grande, que havia uma escoba, como dizemos aqui, muito amplia, que ia tratar de sacar votos por todos os lados, de centro à esquerda até ultraderecha. Mas, bom, isso foi o que nos fez o lunes estar meio caídos, muito golpeados, pensando que eles eram ganadores. E os medios de comunicação jogando um papel fundamental, planteando que a direita já havia ganado, que, em realidade, eles fazem uma conta que temos que explicarle aos companheiros, que eles contabilizam todos os votos da oposição como que fossem a ir para o candidato da direita. Em realidade, isso é pouco viável, porque há fracções dentro de eles mesmos, como a gente que votou ao candidato Sartori, que é gente expulsada do larrerismo, que foi totalmente ningunada na campanha eleitoral por o candidato Lula Calle Pou. Há um agente de cabildo aberto que o que pretende é mano dura, mas que, em realidade, não são votos sólidos dentro do cabildo aberto, há votos do Partido Colorado que acompanharam a Talvi, que, a nosso entender, são trabalhadores que têm melhorado a sua qualidade de vida e a sua queja ao governo é que pagam mais IRPF e que são votos ganáveis também. Ou seja, nós creemos que isto se pode dar volta. O martes, cientos de jovens desbordaram os locais do Frente Amplio, as plazas se han juntado em diferentes lugares por fora das estruturas partidárias, planteando, como dizia Zita Rosa, hago falta, siento que a vida se agita nerviosa se eu não estou. E acho que estes últimos dias nos han chamado a todos, a responsabilidade, e todos aqueles que não estavam militando se han arrimado a dizer como eu dou, como posso dar uma mão, pinto um muro, saiba entregar um volante, e o que nós estamos planteando para as companheiras e os companheiros, é que a sua principal tarefa é convencer ao vecino ao lado, é convencer a sua companheira de fábrica, a sua companheira de oficina, a sua companheira de estúdio, porque é melhor que sejam eles os que falem diretamente e não seamos nós, que capaz que não nos conhecem e não nos têm tanta confiança. É melhor gerar empatia sobre eles e poder conversar francamente no que está no jogo, o que aconteceu em Brasil, o que aconteceu em Chile, o que aconteceu na Argentina é o que não queremos para o nosso país, reconhecemos as coisas que fizemos mal, mas as profundizaremos e as faremos melhor. E, bom, isso é o que estamos trabalhando nesses 20 dias que faltam hoje para a seleção. Obrigado, Eduardo. Aida, te faço a mesma pergunta e pedindo para você fazer também um análise da questão do Parlamento, do Congresso. Você estava me falando que, por exemplo, no departamento de Rivera, perdiu um cupo na Câmara exatamente para este partido conservador de Cabildo Abierto. Sim, para nós, a verdade é que não tivemos tempo de analizar que Cabildo Abierto nos ia sacar uma banca. Estava muito disputado entre o Partido Colorado e o Partido Federal e o Frente Amplio, da banca. E, bom, nos levamos uma surpresa grandíssima quando perdemos para, justamente, Marini Rios, em geral, a banca do Frente Amplio. O Frente Amplio, no Senado se quedou com 13 senadores e, este... não tenho a conta porque, na verdade, que estes dias foram de matemáticas. Todos os matemáticos foram salidos a calcular como chegamos a esse 5% que nos falta. mas a oposição se quedou fortalecida com 17 senadores e 50 e-pico de maioria em deputados. Vai ser um governo difícil, vai ser um governo diferente, vai ser um governo que vamos ter que negociar muitas coisas. Não perdemos a maioria parlamentaria que tivemos estes três períodos. Temos ao Pepe Mujica e a Lucía que são dois grandes negociadores como senadores, principais senadores. E, bueno, estamos todos na expectativa e estamos todos na mesma a convencer aquel desencantado. Agora, nós perdemos votos na classe baixa, na classe que mais ajudamos, que o Frente mais repartiu na classe menos estudante, e perdemos na classe media e, como dizia Eduardo, que tem que pagar imposto porque gana muito bem. E é o círculo, quando a classe media se cree que é classe alta, molesta que a classe mais pobre pida é a coisa. Houve uma prensa que jogou muito com a inseguridade e com a ajuda social a essa classe, os pichis, como dizem eles, a gente que o Ministério de Desenvolvimento social ajudou. e, e, a essa gente é a que temos que chegar, é que sair de Canelones, é que sair de Montevideo, é que entrar ao norte do país, que são os departamentos mais conservadores e mais blancos, aí estão os votos que perdimos, porque as últimas eleições as ganamos com o interior profundo, e o interior profundo se perdiu, se perdiu. Então, talvez Montevideo estava muito entusiasmado por as manifestações de Montevideo, mas não nos damos conta que havia uma quantidade de departamentos no norte e no este que não acompanhavam essa euforia. Eu acho que a fórmula agora tem que sair a esses departamentos, Cualembo, Cerro Largo, 33, Rivera não, porque está perdida, Rivera é o único departamento que governa o Partido Colorado, e é seu reducto, mas há departamentos no interior profundo que tem que caminhar. Não sei se nos dará o tempo, nós já temos uma comissão de barriadas e planificamos dia a dia, lamentablemente estes três dias foram irem intensamente, não temos podido cumplir nenhum dos barrios, mas esperemos que amanhã apareça o sol e podamos começar os barrios mais longe do centro da cidade, convencerlos e mostrarles que vão perder. Não tem que ir com um discurso muito difícil que é para um sector da população. Este sector tem que fazer ver o que vão perder em direitos sociais, que o ajuste sempre começa por aí. E, bom, chegar a isso, os barrios mais lejos e com um de entender e sair de Montevideo e de Canelones que estão teóricamente assegurados e caminhar a fórmula mais para o interior. Obrigado. E Martina, aproveitando. Só um momento que tem alguns mensagens aqui que gostaria de ler. Katia, de Brasil, está falando. Boa noite, amigos e amigas. Acredito que é possível que a esquerda vença, mesmo que a princípio parece difícil, né? Eu acho que a esquerda pode vencer, mesmo que a princípio pode parecer um pouco difícil. É necessário que o povo uruguaio saiba todos os retrocessos que foram feitos contra o povo brasileiro para que eles não deixem acontecer o mesmo. Também tem outro mensagem aqui de Porto, que é sorte para vocês, irmãos uruguaios, desde o Brasil. Martínez, por suposto. Uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Uma vez que estou aqui com o panuelo, de novo, a reforma, que o que me parece foi a grande vitória das eleições. Então, será que uma estratégia de tentar abraçar os votos da gente que votou contra a reforma para que se possa vencer, essa seria uma boa ideia? Que pensam vocês? Qualquer? Sim. Talvez agarrar com a ideia de não a reforma uma vez que unou, ganou, para que se possa ganhar a segunda vitória. Há um tema, já lhe disse o chefe de campanha de Daniel Martínez, o companheiro Xamandu Orsi, em um programa de televisão. Nós estamos convencidos que o não a reforma não era a forma e que a militarização da polícia não é a forma de resolver um tema de insegurança. Mas também temos que escutar que a insegurança é um problema que está instalado e que a gente em alguns sectores votou contra, não votou a esquerda por isso mesmo, porque os meios de comunicação ganaram a agenda política, porque na periferia de Montevideo é complexo e, sim, capaz que temos que repensar algumas das coisas desde a convivencia ciudadana, desde melhorar as cárceles, desde generar mais programas de inserção laboral para as pessoas privadas de liberdade, desde outra forma de patrullagem e de controle para darles certa segurança aos vecinos em lugares onde ainda a videovigilância não chegou. Me parece que com o tema da segurança a força política tem que escutar um pouco que é verdade que em alguns lugares é complexo e, bom, e temos que entre todos buscarle uma solução. Nós estamos convencidos que não é com mais repressão, mas este companheiro chamado Orsi ayer disse que justamente isto, que houve pessoas que não votaram na reforma, mas que pedem alguma forma mais eficaz para resolver os problemas da inseguridade. Nós creemos que as políticas sociais são fundamentais para resolver isto. A desigualdade é o que mais violência gera. mas isso é difícil de entender a uma pessoa quando roubam a sua mãe ou roubam a sua mãe ou tiram ou tem um problema cercano. Bom, isso é o que que também o Frente Amplio me parece que tem que abrir mais as orejas e escutar mais a gente que o padece dia a dia. Essa é a minha opinião. Valentina? Bom, falando um pouco sobre a segurança, o Frente Amplio tem uma série de propostas dentro do programa de governo que me parece que foram muito pouco promulgadas e não se usaram em campanha. O Frente Amplio sinceramente foi como que eliminou a parte de segurança da campanha quando talvez houve sido um arma muito poderosa que houve tido para convencer. Porque tem um monte de propostas por exemplo o que é sacar a trabajar a poner a os presos a fazer obras públicas o programa fala um pouco do que é o aumento da inserção a a a a educación dentro da gente privada de um seguimento fala do aumento de tobilleras para generar penas alternativas e evitar a sobrepoblagem de cárceles. Eu acho que, nesse sentido, também se fala um pouco da formação da polícia comunitária, que é o que vem a ser a polícia, que está parada em cada rincão, que tem contato com a sociedade, com a população, que não é desde a repressão, mas desde a generar um vínculo vecino-vecino com a polícia que está cuidando. Eu acho que o Frente tem um monte por a polícia, e por a especialização, que foi o que passou muito tempo, hoje em dia o policia é uma pessoa que tem um salário digno, tem formação, tem acesso a o que é sua uniforme, infraestrutura, educação, ascenso, e, por exemplo, se formou muito no que é violência de gênero, tem uma polícia especializada para vítimas de violência de gênero, que isso sempre foi um tema muito relegado, e eu acho que o Frente tem aí muito de onde agarrar para agarrar a essa população mais marginada que se foi a votar a os partidos mais de direita, porque é a mão dura. E, por outro lado, o outro que a outra caudal de votos, que eu acho que o Frente pode recuperar facilmente, parece muito contradictorio, mas os vallistas, por exemplo, o vallismo sempre se caracterizou por ser muito progresista, e, alémais, o que é vallista, vallista, a visão com os blancos não a vê. Então, se você vê a história do desenvolvimento dos partidos, aí há como um dolor muito... que eu acho que a isso também pode apuntar o Frente Ampli. E, Aida, eu gostaria de te perguntar acerca de um outro tema que me chama sempre muita atenção, e aproveitando você da área da saúde, o tema do aborto, que é um tema da saúde pública em Uruguai, e gostaria que você discorresse um pouco acerca desse tema e dos avanços que houve nesses últimos anos em Uruguai. Bom, a lei da interrupção voluntária... a lei da interrupção voluntária do embaralho, foi uma lei muito elaborada, que foi votada no governo de Mujica. Essa lei havia sido apresentada e aprobada no Parlamento, e foi votada por o Dr. Tavari Vázquez, por questões filosóficas. Nós, por exemplo, no departamento de Riguera, fizemos uma policlínica onde participam técnicos de la privada e técnicos de lo público, e te diré que, por menos, 80 mulheres por semana recurrem à policlínica. É todo um processo, que há um período de reflexão de cinco dias, onde mais ou menos o 17% das mulheres mantém o embaralho, mas a maioria são mulheres maiores de 35 anos, que já têm sua vida feita, que, por diferentes razões, têm quedado embarazadas, estão dentro da saúde pública, ou seja, a saúde as protege nesse momento transcendente de decisão. Lamentablemente, os conservadores vão mudar, se têm maioria, vão mudar. Seguiremos com as mulheres morrendo em abortos clandestinos e morrendo as mulheres pobres, como passava antes, porque as ricas têm dinheiro para fazer o aborto em condições melhores. É um dos grandes temas que não podemos... nos costou muita batalha e não podemos perder. na lei de regulação do cannabis também está na mira, sobre todo o general Manini. Tem uma meseta em quanto ao consumo do cannabis, que se ia consumir com lei ou sem lei, ia consumir igual, o que sí lhe dá tranquilidade a muitos consumidores não problemáticos de ter outra opção a não ser ir a comprar em lugares ilegais. Todas essas leis que foram gran adelanto vão ser questionadas por os governos, esse famoso governo de coalição, porque Manini vai... Manini tem a chave do parlamento, tem a chave, e vai a pressionar de que se cumpra o que ele prometeu a seus votantes e que são justamente essas leis que se conquistaram com muita força. E Aida, vou seguir com você só para como tem mais experiência de vida. O que lembra do governo do padre de Luís Lacalle que também foi presidente de Uruguai nos anos 90? Sim, eu vivia já cá em Ribeira, era médica, no hospital, foi uma época de bonança econômica, como foram esses 10 anos do governo do Frente Amplio. Eles tinham a teoría do neoliberalismo, primeiro crescer a torta para depois repartir. Esa bonança de cinco anos do governo do Acalho não se repartiu, começou a generar uma crise tremenda que depois culminou com o governo de Jorge Valle, também um vallista raro, que terminou com a crise imensa do 2001. em no governo de la calle houve muita repressão, houve muita inseguridade, muita inseguridade, está o crime de estia de rios, estia chileno, que o mataram do do uruguai, não trancou toda a busca dos desaparecidos, reprimia brutalmente as manifestações populares, e aparte de isso, acomodou uma quantidade de gente que fundiu vários bancos, deixou na bancarrota a bancos importantes do Uruguai, todo para cumplir uno de os candidatos actuales colorados que está na coalición, Talvi, que é economista, integrava o equipo de la calle econômico, así que son todos perros con el mismo diferente collar, os mesmos perros. Eu le tenho muito medo, porque o 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 da política, aprendeu ultimamente a mejorar seus discursos, devem ter colocado um professor de discursos, mas tenho medo, porque ele faz o que ele diz o o o o que não temos logrado saber quais vão ser, mas calculamos que vão passar por as mesmas reformas que se planteam em outros países. Todo o tema de Chile, o tema de Brasil mesmo, o Argentina, pensamos que podia entrarle a la gente como muestra de lo que son los gobiernos neoliberales, pero la prensa mediática é muy difícil que le llegue a la gente, tapan absolutamente todo, hasta lo de Brasil también lo tapan, aquí hay que estar conectado a las redes para tener una noción de lo que está pasando en América Latina día a día, así que bueno, yo le tengo mucho miedo a este gobierno de coalición, lo veo muy complicado, muy demasiado conservador, y atravesado el general manini gracias Eduardo puedo hacer una pregunta Murillo por favor Eduardo cuando estivemos ahí en Argentina hace un mes mucha gente hablaba acerca de la calle como se fuese de centro porque yo pienso que la imagen que tienta pasar para la sociedad uruguaya es que no es un hombre de derecha es hombre de centro centro derecha incluso recientemente rechazó un apoyo del presidente de Brasil Bolsonaro pero como que usted piensa que la gente puede creer este tipo que votó contra tantas leyes que incluso ya hablamos aquí hoy en el congreso para que eso no para que no pudiese pasar a me parece que nos pasa una cosa que les pasó a ustedes antes ¿quién podía creer que un fascista misógeno una persona que le hiciera un homenaje a un militar que había torturado Dilma Rousseff podía llegar a ser presidente de una presidencia como Brasil o quién iba a pensar que una persona que había fundido todas las empresas de su padre podía llegar a ser presidente de la Argentina la manipulación de la información el cerco mediático no dar entrevistas y las entrevistas que dan el candidato a la calle están pautadas donde se enfrenta a periodistas y los periodistas en vez de ser una entrevista incisiva lo que hacen es contar todas las cosas buenas que puede llegar a ser él no permiten que la gente conozca el verdadero perfil de la calle po yo le quiero agregar una cosa a lo que decía ida que la madre se llevó el 3% de la comisión de la venta del banco pan de azúcar reconocido por el propio Luis la calle po y que no fue condenada no fue a la justicia porque el crimen de tráfico de influencia no existía en ese momento o sea es una familia totalmente vinculada a la corrupción es una familia que su fortuna lo ha hecho a base de favores y a base de utilizar el estado para enriquecerse la ley de de forestación que existe en Uruguay la plantearon la planteó esta señora con el gobierno de la calle y permitió que todos sus amigos y ellos mismos compraran los campos donde vinieron a instalarse las forestales que hoy son Montes del Plata o que es la empresa UPM o sea ellos siempre han utilizado el estado para enriquecerse y para beneficio propio el tema es que nosotros no hemos sido capaces de demostrar lo verdadero que hay detrás de la calle algunos lo conocemos porque nuestros padres padecieron los gobiernos del padre de este candidato y porque nuestros hermanos nuestra familia quedó sin empleo en la apertura neoliberal que hubo la década de los 90 el desafío nuestro hoy está plantear a la población de que por más de que se lo vista lindo y que no se lo deje hablar o que su esposa se ponga a un poncho y salga a repartir volantes por la principal avenida de nuestro país ellos destilan odio hacia las grandes mayorías ellos son de una clase que tiene desprecio sobre los pobres y que su único vínculo con la población en general es cuando pasan por sus 4x4 paseando porque viven en un barrio privado porque van a colegios privados y porque sus títulos son de universidades privadas eso no tiene nada de malo para otras personas que pueden acceder a esa educación el problema es que él desconoce los barrios desconoce cómo vive la gente desconoce las las carencias que necesita la gente y bueno eso es el papel de todos nosotros como militantes ahí decía el sistema integrado de salud lo que hemos avanzado hoy ya no existe la salud para ricos y para pobres la mayoría de los trabajadores opta por la por la salud pública porque está mucho mejor que la salud privada en muchos casos y la pelea que han tenido que dar los compañeros que han estado en la salud contra las corporaciones médicas por eso como dificulta llegar a los especialistas al interior y bueno en esa pelea es que vamos a estar estos 20 días yo estoy convencido de que vamos a salir victoriosos y bueno y vamos a dejar hasta el último minuto de nuestra vida peleando para conquistar el cuarto gobierno del Frente Amplio que no va a ser un gobierno fácil que vamos a tener miles de líos del movimiento social para seguir profundizando porque la derecha tiene el parlamento y porque el Frente Amplio también es un partido policlasista y que muchas veces le derra pero bueno ese es el papel de las organizaciones sociales y de los militantes para defenderlo Valentina gostaria de aprovechar eso de hablar de la salud pública de Uruguay para usted también dar un testemunio usted que está embarazada como está haciendo el tratamiento bueno yo puedo dar este doble testimonio yo fui una de las de las mujeres favorecidas con la posibilidad de con la nueva ley de salud reproductiva del Uruguay yo tuve que llegué a tomar la decisión en un momento de mi vida de de practicarme una interrupción voluntaria del embarazo este donde estuve acompañada en todo el proceso en ningún momento se me juzgó este tuve una atención de primera rápida y segura este donde tuve asesoramiento en lo que es asistencia social tuve tratamiento con psicólogo con ginecólogo con todos los estudios todo de manera gratuita y muy contenido por el otro lado hoy en día estoy embarazada estoy este esperando a Joaquín ya estoy siete meses de embarazo y todo el proceso lo he realizado en salud pública desde el primer momento se me brindaron todos los controles este una vez por mes con la partera donde este se me realizan todos los estudios en centros de primera categoría lo que es la policlínica tiene convenios con centros este privados donde tienen mejor tecnología este se hacen además por ejemplo lo que es el screening prenatal para detección de 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 malformaciones congénitas de problemas con trisomías y eso que para el usuario de salud pública es gratuito y el usuario de salud privada lo tiene que abonar para nosotros los usuarios de salud pública es gratis este todo lo que son estudios ecografías medicación especialistas tratamiento con psicólogos psiquiatra todo lo que es relacionado al embarazo este tenemos un hospital de primera categoría donde hay salas de nacer donde se promueve el parto humanizado hay personal este acompañándote durante todo el proceso y y bueno yo he notado mucho la diferencia respecto yo tengo un nene de seis años además que ese embarazo lo viví en lo que es salud privada este todo lo que es la agilidad y el acompañamiento y el foco que se pone en la paciente y en y en el bienestar general porque muchas veces en lo que es la salud privada es como más a uno lo ven como un número y es lo que no he sentido en este momento siendo atendido en lo que es el público y dejan share gracias gracias valentino una pregunta a ustedes quien quiera responder contestar ¿va a haber debate en la segunda vuelta? sí sí ¿ya tiene fecha todo? ¿va a ser uno solamente? sí se votó una ley antes de la primera vuelta creo que es el 9 la semana que viene el debate presidencial también estamos queriendo que las vicepresidentas las candidatas a vice debatan pero bueno parece que la candidata de la derecha no tiene tiempo para debatir con nuestra compañera candidata vicepresidenta así que bueno me parece que va a priorizar salir a hacer otras cosas que bueno que ir a un debate con la compañera Graciela Villar que es lo que está pidiendo la población incluso Aida y Valentina Graciela Villar es una mujer muy admirada en Uruguay por una trajetoria de luta contra la dictadura pueden hablar un poco acerca de lo que representa Graciela Villar como candidata vice sí este Graciela Villar para muchos los del interior no era para nada conocida pero la empezamos a escuchar y a respetar tiene una historia de vida muy muy dura muy dura con también con la dictadura en fin Graciela ha sido presidenta de los mediadores los ediles en Montevideo y es muy conocida en el movimiento social es una lástima que que bueno que no la en Rivera no ha llegado no hemos tenido la fórmula completa pero Graciela no es lo que estamos pidiendo en nuestras estructuras del Frente Amplio este de que de que Graciela se acerque ella le gusta mucho caminar por los barrios y hablar con la gente realmente es una lástima que no hayan venido pero bueno no sé si en estas dos semanas pienso que el comando de de campaña estará estudiando dónde conviene que ellos se desplacen este para poder este buscar más votos de otros sectores los votos Frente Amplista nos van a votar nosotros partimos con el piso de 40 nos entusiasmamos en un momento pensamos que íbamos a tener 43 con eso éramos ganadores pero ahora tenemos que remontar un 5% que son unos 140 mi causa gracia porque salieron todos los ingenieros y matemáticos a hacer los cálculos y bueno allá en el fin del cálculo te dicen que vamos a ganar pero bueno espero que tengan razón y se va a conquistar con todo eso que dijeron Eduardo y Valentina con con los desencantados de de los colorados que no quieren votar a los blancos por un tema de historia ya que se debollaban en 1904 fue la última batalla de ellos y se debollaban y bueno hay muchos colorados que han nacido con linceodio hacia el partido nacional siempre el partido colorado fue más popular más populista y el partido nacional siempre fue más oligarca más defensores de los terratenientes y hay mucha gente que no los vota así que bueno esperemos los acontecimientos gracias Raida lembrando que si se alarga me voy a quedar sin batería ya estamos terminando solo recordando que a gente esteve en Uruguay y pude ver por ejemplo la cuestión de la calidad en la educación además de toda la cuestión de la valorización salarial de los profesores la cuestión de la internet la infraestructura de las salas de aula y por los países que hemos pasado hemos visto estos procesos de izquierda en Uruguay y en Bolivia muy fortalecidos y realizando la inclusión social y la mejoría de la vida de las personas a gente sigue aquí en Bolivia y va a intentar llegar a Uruguay para las elecciones pero antes de cerrar quiero solo dejar abierto la palabra para ustedes hacer una despedida animar un poco a Raida Eduardo y Valentina que es posible la victoria de frente y agradecer mucho la presencia de ustedes ¿Ya quiere empezar Raida por conta de la batería? Bueno para mí es la primera experiencia porque ya te digo soy de otra generación de la generación de los Beatles así que me costó pero bueno hoy fui a la oficina y le pedía a unos funcionarios que tengo que son cracks que me bajaran el Zoom en fin fue buena experiencia ojalá pudiéramos repetirla un poco antes de las elecciones para ver si mejoró el panorama y después de las elecciones para gritar la victoria o consolar no sé ya hasta altura pero bueno vamos arriba y creo mucho en los jóvenes y creo mucho en la palabra de los frenteamplistas para convencer gente así que saludo a Eduardo a Valentina y a ti muchas gracias por la oportunidad un abrazo gracias Eduardo bueno no sé Valentina o voy yo no sé como viene si está no nosotros estamos trabajando para ganar el cuarto gobierno pero sabiendo que si no ganamos tenemos que quedarnos en los lugares que hemos ocupado estos días estos meses para resistir porque está claro que ellos vienen por nuestras conquistas y nuestros derechos y para resistir eso necesitamos el pueblo organizado para tratar de que no nos pase como pasó en Argentina que en cuatro años devastaron un país o como lamentablemente está pasando en Brasil que están padeciendo las políticas de un fascista mentiroso y asesino además no queremos que nos pase como Chile así que bueno hoy se despertó Chile afortunadamente el pueblo chileno está en la calle peleando y demostrando la dignidad de ese pueblo y bueno y Uruguay ojalá que estamos peleando para dar vuelta a esto nosotros decimos acá que vamos a dar un maracanazo perdón por los compañeros de Brasil pero esto lo vamos a ganar de atrás y lo vamos a ganar como ganamos el mundial del 50 y va a ser el frente amplio una vez más gobierno para gobernar para las grandes mayorías así que agradecemos el espacio creemos que la tecnología tiene que estar a la disposición de todo el mundo y bueno y esta herramienta como Zoom que ustedes usan nos ha permitido hacer una videollamada de distintas partes de nuestro país y con ustedes así que bienvenido sea y ojalá que podamos masificar estas comunicaciones que gracias a que tenemos un gobierno del frente amplio Uruguay tiene casi todo el país con conectividad de fibra óptica porque se ha invertido porque ha llegado la fibra óptica a la mayoría de nuestros países y si eso no hubiese tenido una política de Estado llegaría solamente a los lugares donde sería rentable así que nada más que eso gracias muchas gracias Eduardo Valentina a usted y un agradecimiento a cada demás que nos hospedó cuando fuimos a Uruguay gracias por abrir las puertas de su casa también y Montevideo a nosotros bueno son bienvenidos y ahora para el balotaje los espero ya les tengo el cuarto preparado bueno agregando un poquito la despedida de Eduardo también no solo que tenemos conectividad en casi todo el país sino que además en cada hogar donde hay un adulto jubilado o un niño o un adolescente en edad escolar tenemos el plan Ceibal el plan Ibirapita que permite que en todos los hogares haya una computadora o una tablet lo cual no es menor que permite el acceso a la información y ese tipo de herramientas que nos abre la mente al mundo y a no quedarnos con lo que nos dicen que a veces está bueno mirar un poquito para el costado y ver qué es lo que está pasando el compañero y no quedarse tanto porque con lo que le afecta a uno y yo creo que esa es la verdadera esencia del militante de izquierda y sobre todo del frente amplista el militar para todos no para uno y bueno esperemos reencontrarnos para celebrar y si no para resistir gracias un abrazo cerra Igor gracias muchas gracias por la participación nos vemos muchas gracias tchau 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 amor pode encerrar no então será que você não quer falar só algumas coisas que a gente viu nessa viagem só para todo mundo que está acompanhando aqui a gente a gente hoje fez uma transmissão para poder falar sobre as eleições do Uruguai Uruguai no último domingo escolheu seu presidente junto com a Argentina porém diferente da Argentina que teve a vitória no primeiro turno Uruguai foi para o segundo turno a frente ampla que já governa Uruguai por 14 anos por 3 mandatos está tentando lograr agora o quarto mandato e saiu dessa primeira volta com a maior porcentagem de todos os candidatos saiu com acho que um pouquinho 42% não foi isso? não quase quase 40% e de certa forma foram números que preocuparam a esquerda no país porque como a Aida a Valentina e o Eduardo falaram os atos de campanha da frente ampla da frente ampla estava muito grande sobretudo em Montevidéu então se tinha uma expectativa até de que talvez o Daniel Martins que é o candidato junto com a Graciela Vidiar que é a candidata vice conseguissem um percentual maior mas o Uruguai que nesses últimos anos tem ficado longe dessa onda conservadora na região tem aí essa segunda volta esse segundo turno e a expectativa do campo de direita com o Luiz Lacagipol que é um político tradicional do país filho de um ex-presidente de tentar interromper esses 14 anos da frente ampla eu e o Igor a gente esteve no Uruguai a gente passou pelo Chuí que é na fronteira com o Brasil depois passamos por uma praia Punta del Diablo e também depois por Montevidéu e o que a gente pode acompanhar no país é um processo muito fortalecido da esquerda em relação ao aumento dos direitos das minorias o Uruguai tem legislação trans o Uruguai tem essa abertura a cannabis a utilização da maconha de forma recreativa tem a opção da tem a questão da interrupção da interrupção da gravidez com o aborto e afora todas essas políticas progressistas no campo social também a redução da pobreza desde que a Frente Amplia entrou no poder o aumento do salário mínimo o controle da inflação são pontos altos desse governo e é a partir desses argumentos que a esquerda vai tentar trabalhar para manter o Uruguai como um polo progressista e de esquerda na região ainda mais agora com a vizinha argentina também elegendo Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner e aqui também na Bolívia apesar de toda a contestação que a direita tenta fazer alegando fraude no processo eleitoral o presidente Evo Morales foi reeleito pela quarta vez e caminha para um novo mandato de 2020 a 2025 de maneira que esses três países que realizaram eleições importantes o Uruguai ainda está realizando na América Latina nesse segundo semestre tem resultados importantes para a esquerda ademais dessa crise da direita em países como Chile, Brasil e Equador acho que a gente pode fechar aqui ou se tu quiser acrescentar alguma coisa só para poder complementar dizer que assim como a Bolívia e o Uruguai são a Bolívia e o Uruguai são os dois países da região que tem permanecido com uma estabilidade econômica social política enquanto todos os outros países da região tem passado por essa oscilação da democracia e também da questão social econômica do país eles tem se mantido nessa estabilidade também queria convidar todo mundo que está aqui assistindo para poder assistir prestigiar o material que a gente produziu enquanto a gente esteve no Uruguai tem uma entrevista com a futura vice-presidenta Graciela Bichar também tem uma a gente foi visitar uma escola como o Murilo falou no interior do país que foi em Punta del Diablo e a gente ficou assim encantado uma escola que tem 160 alunos eles tinham um corpo de professores de 16 professores e como a a Valentina também já citou que eles tem esse plano que tem internet em todas as escolas públicas do país também tem acesso a computador para todos os alunos realmente assim o Uruguai é um exemplo oi só dois programas sociais que vale a pena mencionar no Uruguai também é um é o não me recordo agora exatamente o nome mas em relação aos cuidadores como o Uruguai tem muitos idosos o governo ajuda as pessoas vulneráveis com um funcionário uma cuidadora um cuidador que é pago pelo estado e ajuda esses idosos e também no campo a valorização dos campesinos é outro dado importante dos governos da frente ampla a gente vai a gente está na Bolívia vai tentar chegar no Uruguai para a eleição do dia 24 quem puder nos ajudar está aí nossos dados para a gente poder seguir essa viagem e fazer esse contra jornalismo contar algumas histórias com as vozes populares que a gente foi encontrando pelo caminho obrigado e cerra aí até logo E só para falar um pouquinho rapidamente da Bolívia que a gente está aqui a oposição segue não querendo reconhecer a vitória do presidente Evo Morales inclusive tem um dos líderes aqui de Santa Cruz chamado Camacho Camacho hoje ameaçou ele deu um prazo para o presidente Evo Morales renunciar até hoje oito horas e hoje também o avião que o presidente Evo Morales o helicóptero que ele estava pegando numa entrega de uma obra aqui em um estado daqui da Bolívia quando ele foi começar a subir também deu um problema e foi ao chão graças a Deus agora o presidente está tudo bem com ele acho que só tiveram alguns feridos a gente não tem muita informação corretamente sobre isso mas só para poder relatar esse acontecido e continua também as manifestações aqui pró-governo principalmente do movimento indígena campesino que segue exigindo a oposição que reconheça o seu voto porque só para lembrar que antes de sair o resultado final das eleições da Bolívia é a oposição já estava desreconhecendo quando ainda esse voto do campo que é onde o presidente Evo Morales tem maior força ainda não tinha sido computado e a gente agradece a todo mundo que participou aqui dessa transmissão acompanhou a gente pedir para se inscrever no canal apertar o sininho para receber as notificações e quem puder colaborar com a gente para a gente poder continuar seguindo essa jornada para a América Latina nossa conta está embaixo de cada descrição de cada vídeo e também aqui sobre o documentário muito obrigado e boa noite Lula livre e aí Obrigado.